A Itatiaia está na região da Pampulha, a Avenida Abraão Caram, vem ao lado do Mineirão para acompanhar agora o início do desfile da Cher das Antigas e ao meu lado para fazer um convite especial para os ouvintes, o vocalista Angel Soares, da banda Come Quieto Ok, boa tarde, vamos, quando o mundo chega para cá para Pampulha, está começando ainda e é o seguinte, muita música boa para você que vai vir para cá, para Pampulha A novice da Itatiaia, vamos chegar para cá, na Pampulha E a Itatiaia segue por aqui, Avenida Abraão Caram, já montada, daqui a pouquinho, início do desfile da Cher das Antigas Carnaval da Itatiaia, nosso foco vai passar, somos todos brasileiros, somos todos BH Carnaval da Itatiaia